Pessoal, eu trago aqui pra vocês uma matéria muito interessante que saiu no Globo hoje. O título é Moderação Tirar Audiência de Bolsonaro em Lives. O levantamento do Globo mostra que o alcance do presidente vem sendo menor desde o início de setembro, quando o discurso incendiário foi abandonado. A média das visualizações passou de 250 mil por live para cerca de 170 mil. E eles mostram que, na verdade, desde que ele tentou aquele golpe de Estado, né, no 7 de setembro, falou que não ia mais, que ia dar um golpe mesmo, né, falou que não ia mais cumprir decisões do STF e tal, que ele ia virar ditador. Bem, e o curioso é o seguinte, a live dele, que deu mais audiência, vou até ler na íntegra esse pedaço da reportagem, né, o radicalismo rende dividendos em audiência para Bolsonaro. A live mais assistida do ano foi exatamente a que Bolsonaro passou mais de uma hora colocando em dúvida a segurança das urnas. O vídeo teve mais de um milhão de visualizações até o momento, mais do que o dobro do segundo lugar. Essa é aquela live infame, né, em que ele levou uma série de criminosos já altamente conhecidos que mentem sobre a urna e, enfim, falam um monte de informações falsas lá. E a reportagem ainda comenta que, além dessa mentira, dessa coisa agressiva, né, outro assunto que gera muita audiência é o auxílio emergencial. Então, quando ele fala desse assunto, aí por motivos óbvios, né, pessoal, esse é um assunto que afeta o bolso aí de milhões e milhões de pessoas. Bem, aí mudando de assunto, pessoal, indo para a Folha de São Paulo, você se lembra que ontem a Folha fez uma reportagem detalhada que eu mostrei aqui sobre o município de Barra de São Miguel, em Alagoas, que é governado pelo pai Eduardo Lira, o Benedito de Lira, e mostrando como que esse município é o recordista do Brasil em termos proporcionais em recebimento de emendas do orçamento secreto, lá as emendas do relator. Pois bem, e aí a Folha está realmente secando o esquema do Lira, né, por que que ele entrou de braçada apoiando o Bolsonaro, né, virou a base de sustentação do Bolsonaro ali no Congresso, e agora é um primo dele, tá, que é o superintendente regional da Codevás, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, é uma estatal, e o João Pereira, que é o primo do Lira, que esse superintendente, o bolso deu esse cargo para ele lá, ele controla o caixa dessa empresa e ele manda os recursos só para os aliados, redutos eleitorais ali da família Lira e os aliados, tá, então, tem até essa foto aí de um assortamento de uma rua lá e tal, e é tudo assim, né, essas obrinhas, todas ali tocadas, e inclusive tem uma curiosidade, né, porque o prefeito, que não é alinhado ao Lira, né, mas é o prefeito da cidade natal dele, deu uma declaração aqui que mostra o tanto que o Lira é impiedoso, né, ele não perdoa nem a cidade natal dele, né, então, ele diz assim, apesar de o Arthur Lira ser o homem das emendas, para a cidade natal dele não veio quase nada até agora, eles dão prioridade para os aliados, quem não é da base sofre. Então é isso, né, pessoal, o Lira, na verdade, comanda um governo paralelo lá em Alagoas, esse bobeiro tem até mais dinheiro do que o próprio governo estadual lá, né, um negócio impressionante. Aí só mais duas notícias aqui para fechar o dia, a primeira, o Fabiano Contarato, senador, foi muito importante aí no combate ao bolsonarismo, né, desde 2019 e tudo, ele anunciou hoje lá com o Lula que ele se filiou ao PT, tá, ele saiu da rede e se filiou ao PT e aí o pessoal estava relembrando essa entrevista dele, é, relembrando não, né, divulgaram essa entrevista dele e contando que em 27 anos a primeira vez que ele foi ameaçado de morte foi quando ele mexeu com o bolsonarismo, né, porque quando em 2019 ele teve um embate duro com o Moro lá no Senado, né, e aí a militância bolsonarista na época que defendia o Moro veio com toda a caixa de ferramentas deles, né, fake news, ameaça de morte, tudo o que eles são especializados em fazer, né, então ele conta isso nessa entrevista por The Intercept Brasil. E aí, pessoal, é só para fechar o vídeo, a última reportagem de hoje, o delegado do Sarajevo voltou a ser destaque na mídia porque ele denunciou ao Ministério Público, tá, mais uma picaretagem bolsonarista na Polícia Federal. O que que acontece? É, quando tem o concurso da Polícia Federal entram lá mil delegados, tá, são chamados lá 500, 400, mil, aí depende do tamanho do concurso, do tamanho do orçamento do governo para contratar e tal. E quando eles são nomeados existe um sistema de como que esses delegados são alocados pelo Brasil. Os locais que ninguém, a maioria absoluta não quer ir, são as localidades mais afastadas, né, então a maioria quer ficar em Brasília, quer ficar em São Paulo, Belo Horizonte, Rio, as grandes capitais do Sul, do Nordeste também, enfim, essas cidades que têm mais estrutura. E basicamente ninguém quer ir para um lugar ermo, completamente isolado. Essas áreas, digamos, mais complicadas, principalmente na Amazônia, áreas mais isoladas, os novos concursados, né, os novos admitidos ali no concurso para a Polícia Federal, eles são deslocados para essa área. E, é, para sair dessas áreas você precisa de um certo tempo, né, então tem um sistema lá de contagem de tempo e tal, é um sistema justo, tá, para que ocorra a remoção dessas áreas que ninguém quer ir. Ponto final, é isso. E aí o que que o governo, a direção geral da Polícia Federal fez? editou uma norma em que agora lá a cúpulazinha bolsonarista da PF pode puxar o cara para Brasília, tá, de imediato. Então é o seguinte, entrou um delegado novo, o cara tem costas quentes, ele pula a fila, tá, e ele consegue sair lá de, é, do fim do mundo lá, São Gabriel da Cachoeira, qualquer lugar lá no, né, no interior da Amazônia, e consegue vir aqui para Brasília, ficar no ar-condicionado, numa bolo, e aí o delegado do Saravina coloca um problema grave disso, né, porque além da injustiça, ele diz, vou abrir aspas para a fala dele, é, policial delegado ou policial que deve favor, é policial que tem dono, né, então é óbvio, se o cara, a vida dele está dependendo ali, né, ele não está no interior da Amazônia, ele está em Brasília, e ele depende desse favor, né, é óbvio que esse cara nunca vai tomar uma medida que desagrade o governo, evidente. Então, é isso, é mais uma forma de aparelhamento da Polícia Federal, e é isso, pessoal, a gente volta aí mais tarde com mais um vídeo para a página.